Fala galera, é o Lucas do Floripão Cars aqui. Depois de uma semaninha sumida aqui do canal, eu tô de volta com uma série muito especial, com a série que fundou o canal. Não só o canal, como o Floripão Cars em si. O Floripão Cars começou aqui, comigo, rodando pro Jureira Internacional e caçando esportivos. Justamente o que a gente vai fazer hoje. Eu quero aproveitar porque o final do ano e o começo de janeiro é a melhor época de Jureira Internacional pra achar carro esportivo. É quando o bairro realmente tá lotado de carro. Eu tô gravando esse vídeo aqui, na verdade, na semana antes do final de ano, então, nesse primeiro vídeo, a gente deve começar a ver os carros que tão chegando pra passar o final de ano aqui. Depois, no próximo vídeo, a gente vai ver mais bombando mesmo o final de ano, bem na época mais quente no bairro. E talvez eu vou mostrar pra vocês não só Jureira com Balneário Camburu. Essa que é a ideia. E no terceiro vídeo dessa série, eu acho que vão ter três ou quatro vídeos dessa série. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que é no começo de janeiro. Como é que é a finaleira dessa fase de ouro em Jureira Internacional e Balneário Camburu. Porque é a época que essas duas cidades... Jureira não é cidade, né? Jureira é o bairro. Mas é a época que Floripa e Balneário Camburu estão mais lotados de carro esportivo. Então, eu gosto muito dessa série. Muita gente me pede. Eu sei que muita gente gosta bastante quando eu rodo Jureira Caçando Carro. E vamos aproveitar pra começar o ano, então, com o pé direito, com a série que fundou o Floripa On Cars. O Floripa On Cars começou aqui. Comigo, rodando Jureira e Caçando Carro Esportivo. Então, bora pra Jureira. Aí, galera. Pra gente começar essa brincadeira aqui em Jureira Internacional de cara, a gente tem aqui o Nissan 370 Zenismo, visitante do Paraguai. Eu gosto muito da galera do Paraguai, velho. Porque eles sempre trazem uns brinquedos animais aqui pra Jureira Internacional. Mas se por um lado isso é muito massa, por outro me dá uma baita dor no coração, velho. Porque a galera do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, do Chile, tem acesso a uns brinquedos que, cara, simplesmente não vêm pro Brasil. As marcas não acreditam que esse tipo de brinquedo aqui vai vender no Brasil. Talvez por uma questão de custo, né? Aliás, isso aí deve ser o ponto principal. Mas, velho, eu queria muito que o 370 Zen tivesse vindo oficialmente pro Brasil. Em especial nessa versão aqui, que é a versão Unismo. que é a versão mais potente do carro. Porque a Unismo, pra quem não sabe, é a divisão esportiva da Nissan. E o 370Z é um carro lendário, né, cara? Carro que o pessoal adora converter pra drift. Um carro que aceita bastante preparação e um baita de um brinquedão. Na versão Unismo ainda nem se fala, né? Na versão Unismo ele tem o body kit diferenciado, ainda mais agressivo. Visual muito, muito legal, velho. Cara, esse é um carro que realmente é uma pena. Uma pena mesmo nunca ter vindo oficialmente pro Brasil. As marcas parecem às vezes que não acreditam no nosso país, né? A Toyota tá fazendo a mesma coisa que a linha GR, cara. Tem muito carro animal da GR que eu tenho certeza que venderia no Brasil, mas que a Toyota tem medo de trazer. E vale pra várias outras marcas, velho. Chevrolet, Corvette... Posso ficar citando aqui um tempão. Mas é animal, cara. Animal pra gente começar essa brincadeira. De cara, Unismo. Galera, o segundo achado do dia já é simplesmente uma semipista. Uma McLaren 600 LT Spider. A versão semipista das McLaren 540, 570 e etc. Cara, esse carro aqui na versão conversível é a cara de jureira internacional. Uma semipista conversível pra mim é a cara de jureira internacional, cara. Lembrando que aqui a gente tá falando de um V8 bi-turbo, 600 cv. E eu acho esse design simplesmente animal, cara. Olha a agressividade do difusor aqui. Olha o tamanho desse difusor. Asa traseira fixa aqui. Cara, esses escapes nessa posição bem alta que é loucura, velho. Quando os caras modificam esse escape, começam a soltar a labareda. É um negócio incrível. Deve dar pra, sei lá, assar um espetinho aqui. As rodinhas... Essa aqui é aquele pacote de roda mais leve. Os freios de cerâmica com as pinças em laranja. Alguns detalhes em fibra de carbono, como vocês podem observar. Olha aí. Detalhezinho, 600 LT aqui na lateral. Essa saída de ar também em fibra de carbono. Olha a agressividade do para-choque dianteiro. Minha sombra tá atrapalhando aqui. Mas olha a agressividade do para-choque dianteiro. A interna toda em alcântara. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Mas toda em alcântara com alguns detalhes em couro. Preta com laranja. Mano, que carro espetacular. A 600 LT é espetacular. É uma McLaren que eu, particularmente, teria fácil. Eu sei. A galera me sacaneia que se fosse juntar todos os carros que eu teria fácil, eu ia precisar, sei lá, de vários estados do Maracanã. Mas, cara... O que eu quero dizer? Quando eu gosto de um carro, eu gosto. Mas essa aqui, de verdade, é uma das... Uma das minhas McLarens favoritas. Eu acho que a McLaren acertou demais com a 600 LT. E olha essa cena, né? Essa é a beleza de Jurerê Internacional, velho. Essas cenas que Jurerê proporciona aqui. Talvez assim, não é o lugar do Brasil que a gente mais encontra carro. Mas proporciona umas cenas, cara, que é um negócio espetacular. Esse carro parado aqui na principal de Jurerê. Meu amigo. Meu amigo. Olha que cena. Debochado, né? Tá bom, cara. Segundo flagra de hoje direto. Uma semipista. O dia promete. Galera, respeita esse trio aqui agora. A gente tem uma X6 aqui. E aqui, uma MG GLE 63. Um V8 biturbo. E no meio, no meio desse sanduíche de SUV, simplesmente uma Lamborghini Huracan Spider. Essa aqui é uma velha conhecida nossa. É uma moradora muito icônica aqui de Florianópolis. Mas, cara, eu não canso de ver esse carro. E essa cena aqui meio que me dá um déjà vu. Porque eu gravei essa mesma cena nesse mesmo local há um ano atrás. Quando eu estava começando a retornar com o canal do Floriponcas. E hoje, um ano depois, estou muito feliz de ter feito esse passo. E muito feliz de, de novo, encontrar essa dupla. Em especial, esse carro, né, cara? É impressionante como a Huracan fica bonita na versão Spider. E fica bonita nessa cor aqui. O laranja combina demais com a Huracan. Combina com as Lamborghinis em geral, né? Olha esse visual, cara. Nossa, eu acho esse carro lindo, 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 lindo. Em alguns momentos, acho até a Spider mais bonita que a Coupé. E é muito raro. Porque eu sou muito fã de carro Coupé. Normalmente, acho que os Spiders pioram o visual. Mas a Huracan é uma daquelas exceções, cara. O carro fica muito bonito na versão Spider. E eu sou apaixonado nesse design de rodas. Eu sei que não é uma unanimidade. Sei que muita gente não gosta desse design. Mas eu acho que combina também. É muito caro de Lamborghini. Muito in your face. A gente tem os freios cerâmicas. As pinças também laranja. Mas é um tom de laranja diferente da carroceria. A gente tá falando aqui de um V10. Aspiradão. 610 cavalos. Tração integral. E esse visual é demais, né? Outro carro que combina demais com o Jureira Internacional. Gosto muito sempre de achar esse carro aqui. Cara, hoje é realmente o dia dos esportivos conversíveis. Porque a gente tem aqui mais um 911 e mais um 911 conversível. Dessa vez um 911 carreira S geração 992. Ou seja, esse aqui é o carro mais atual. E tá aqui na configuração cabo. Na configuração onde é possível baixar essa capotinha marrom aqui. Mas diz aí pra mim. Vocês gostam mais do 992 na configuração cupê. Ou seja, na configuração sem o teto de lona. Ou na configuração conversível. Onde é possível baixar a capotinha. Qual que é o visual que mais agrada a vocês? Olha aí. Tá bonito esse aqui, hein? Nesse branquinho com o teto em marrom. Uma configuração bem, bem, bem classuda. Olha a coisa linda agora parada aqui. Corvettezão C7. Um V8 americano aqui na nossa frente. Lembrando que a geração C7 é anterior a mais o atual. A C8 na qual o V8 foi pra posição central. Aqui não. Aqui o V8 ainda é na dianteira. E tem essa cara de Corvettezão, né? Esse carro aqui com certeza vai se tornar um baita clássico. Ainda mais agora com a mudança do motor na geração mais atual. Mas aí, o que vocês acham desse V8 então? Nessa configuração assim no amarelo. Cozadinhas em preto. Na versão cabra com a interna, olha só. Toda em vermelha. Curtiram o spec? Mais um que é a cara de Jurelê, né velho? Carro conversível esportivo é a cara de Jurelê Internacional. Animal, animal. Tá aí galera, pra coroar o dia de hoje o carro que tava faltando. Hoje foi o dia dos esportivos conversíveis aqui em Jurelê Internacional, cara. Só deu eles. E pra coroar, mais um esportivo conversível. Porque a gente tem aqui uma 488 Spyder. Aqui a gente tá falando de um V8 Biturbo. E essa é a primeira V8 Biturbo com motor central da Ferrari. Hoje em dia meio que é a padrão. Porque depois dela a gente já tem a mais atual, que é a F8 Tributo. E daqui pra frente foi a V8 Biturbo. Daqui pra trás a gente falava de V8 aspirado. A antecessora dela é a 458 Itália. A gente falava daí do último V8 aspirado. Quando a gente fala dessa plataforma com motor central. Que são os motores posicionados no centro do carro. A gente costuma falar, ah não, a Ferrari tem motor atrás. Mas não é traseiro. Traseiro é só os 911. Quando a gente fala dessa plataforma aqui, é motor central. Nessa posição aqui. Normalmente a gente conseguiria dar uma espiadinha nesse V8 Biturbo. Se fosse a versão Coupé que dela tem aquela janelinha aqui. Mas como é a versão Spyder, via de regra ela não tem. Mas tem até um opcional que adiciona uma janelinha aqui. Pra ela conseguir dar uma espiadinha no motor. Mas essa unidade aqui não tem esse opcional. A única coisa que dá pra ver é que, cara, o carro é bonito, né? O carro é bonito ainda mais com esse pôr do sol aqui em Jurelê Internacional. Então, como eu dizia, isso aqui é um V8 Biturbo. 670 cavalos, se eu não me engano. Então, 670, 650. Vou corrigir aqui embaixo. E, mano, ela tá demais assim nesse branquinho. Com a interna em vermelho, interna toda em couro. Bem naquela pegada da Ferrari. As rodas em cinza, os freios cerâmicas, cinzas vermelhas. E ela fica muito legal assim sem a placa dianteira. Olha só. Olha que legal o detalhe. E fibra de carbono aqui na saia dianteira. Tá bom, né, cara? Tá bom pra coroar esse dia. Uma 488 Spyder. Hoje realmente foi o dia dos esportivos Spyder aqui em Jurelê Internacional. É, galera. Começou. Começou a temporada de final de ano. É isso aí, galera. Acabei de chegar em casa depois desse dia incrível em Jurelê Internacional. E, cara, me surpreendeu como a gente encontrou esportivo conversível hoje, cara. Eu não tava realmente esperando por isso. Por um primeiro dia em Jurelê foi bom demais, demais mesmo. Então, se preparem que o negócio daqui pra frente só vai melhorar. No próximo vídeo eu vou tentar fazer uma loucura, cara. Eu quero gravar no dia 30, que normalmente é o dia que mais bomba. Só que eu quero gravar em duas cidades ao mesmo tempo. Eu quero começar gravando em Balneário Camburu e depois terminar em Jurelê Internacional. Terminar em Florianópolis em Jurelê Internacional. Eu quero ver se o trânsito vai me permitir fazer isso. Porque vontade eu tenho e eu não tenho medo da distância, não. É realmente só se o trânsito permitir. Então, o próximo vídeo, depois desse, vai ser essa loucura. Vai ser dia 30 de dezembro, comigo tentando gravar em Balneário e em Jurelê Internacional no mesmo dia. Porque dia 30, normalmente, historicamente, é o dia que mais bomba nessas duas cidades. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. E, por hora, digam pra mim o que vocês acharam do vídeo de hoje. Gostaram, não gostaram, curtiram, não curtiram, já sabe. Deixa o like aqui embaixo. Compartilha com a galera como se não fosse amanhã. Se inscreve aqui no canal pra dar o suporte pro Florianópolis em 2022. Vamos fazer o ano de 2022 um ano ainda melhor que 2021. E até a próxima. A próxima vai ser loucura, galera. Vem comigo que o dia 30 em Balneário e em Jurelê promete. Vem comigo que o próximo vídeo promete. Valeu, galera. E até a próxima.